Valei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo muda de vez, onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, será talvez, que minha ilusão, foi dar meu coração, com toda a força, pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis, me ver como raiz, de uma flor de lis, e foi assim que eu vi, E o nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida, ressecou ou morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu, e o meu jardim da vida, ressecou ou morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. É o trânsito aqui de São Paulo, agora passando por Moema, seis e meia da tarde, valei-me Deus, é o fim do nosso amor, Amor, perdoa, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo muda de vez, onde foi que eu errei, Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei, será talvez, que minha ilusão, foi dar meu coração, com toda a força, pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis, me ver como raiz, de uma flor de lis, e foi assim que eu vi, o nosso amor, na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida, ressecou ou morreu, do pé que brotou,